Opa! Fala, meu amigo! Você sabe que é muito importante você aprender a lidar com o seu dinheiro, a manejar o seu dinheiro de maneira que a sua vida melhore e você prospere. Você está assistindo um vídeo num canal de educação financeira e eu desejo que você adquira cada vez mais conhecimento aqui com a gente. Ó, esse é o livro mais importante de educação financeira que já existiu. É o homem mais rico da Babilônia. A informação desse livro é simples e tranquila. Você precisa guardar uma parte daquilo que você ganha para o futuro. E onde você encontra um livro como esse? Na livraria do Kleber, você encontra o link aqui na descrição. Meus amigos, nós fizemos uma live nesse domingo, só que a internet não estava muito boa, então a imagem da live não está tão boa. Então eu estou gravando esse vídeo aqui para você. Os nossos seguidores têm mandado muita informação sobre o FGTS, sobre os lucros, sobre o empréstimo do FGTS. Vamos lá te atualizar. Eu sou o Kleber Miranda e você está no meu canal de educação financeira. Primeiro, os lucros do FGTS. Nessa semana, deve sair aí os lucros do FGTS. Tanto o percentual quanto o crédito lá na sua conta. O normal é cair no dia 10 de agosto. Dia 10 de agosto, na segunda-feira, pode cair então os lucros do FGTS lá na sua conta. No dia 11, tem reunião do Conselho Curador. Pode ser que nessa reunião do dia 11, então, eles definam esse percentual que vai cair aí na sua conta, ok? Milhares de pessoas estão conseguindo fazer o empréstimo e nos mandam um relato de qual agência que conseguiram fazer. Se você já fez o empréstimo, comenta aqui embaixo, porque tem muita gente perguntando, ó, na agência tal, na agência tal, não consegue. Cada cidade, cada agência, a informação tem sido diferente, dona Caixa. Tem sido diferente, isso prejudica quem vai procurar. Outra coisa que a gente postou num vídeo anterior e não vou me cansar de repetir. Não aceite que o banco te empurre produtos financeiros pra você fazer o empréstimo. Não pode. Novidade, apareceu lá no aplicativo do FGTS pra você simular, ok? Pra você simular. A contratação não é possível lá, mas dá pra simular. Outra novidade, apareceu o Santander lá pra você autorizar. Nós não sabemos ainda se o Santander já ofereceu na sua rede, na sua plataforma, o empréstimo, mas tudo indica que logo, logo. Banco Pan também, o pessoal nos perguntou. A gente não tem notícia se o Banco Pan já ofereceu o empréstimo do FGTS. Eu coloquei no título do vídeo também, assim como eu falei na live, que nós estamos com a Selic a 2% ao ano. Com a taxa de juros muito baixa, a gente percebe o quanto o FGTS rende bem nesse momento. Nessa situação da economia. Nós estamos com inflação baixa, com pouca atividade econômica, então os juros estão muito baixos. Juros dos financiamentos, dos empréstimos, da casa própria, estão aí no menor patamar da história, ok? No menor patamar da história. Semana decisiva do FGTS. O que que acontece? No dia 4 do 8, a medida provisória 946 perdeu a validade. Ela caducou. Ela deixou de existir no mundo jurídico. Logo, o governo não pode mandar uma nova medida provisória. Não podem ser votadas duas medidas provisórias com o mesmo assunto dentro do mesmo ano. Não pode. Então o governo vai ter que mandar um projeto de lei para o Congresso para garantir o saque de R$ 1.045,00 de quem ainda não sacou. Quando eu estou gravando esse vídeo, já foi creditado até o mês de junho. Nessa segunda-feira, no dia 10, vai cair o FGTS até R$ 1.045,00 lá no Caixa Tem, para quem é nascido no mês de julho. A Caixa manteve então o calendário, mas precisa ser votado esse projeto de lei. E uma coisa que a gente tem dito é, tomara que a Câmara e o Senado estejam em sintonia com esse projeto que vai para lá. Por que que precisa de sintonia, Kleber? Porque a Câmara votou uma coisa, o Senado votou outra coisa lá na MP946. O pessoal quis fazer bondade na hora errada e foram alterar a medida provisória quando ela já estava para vencer. E deu errado, como a gente avisou, que provavelmente daria. Em relação ao empréstimo, surgiu uma dúvida muito interessante que nos mandaram nos nossos vídeos, nos comentários e nos mandaram nas lives. A pergunta era assim, quem está para receber o saque aniversário pouco mais para frente? E foi lá e já fez o empréstimo. Vai conseguir fazer o saque aniversário? Bem, você que já fez o empréstimo, vai observar qual é a data que está cobrando. E para você ver se já não está contando o FGTS aniversário, o saque aniversário, desse ano de 2020. Quem está para receber por agora, no mês de agosto, muita gente já me mandou, ó, já apareceu provisionado lá. Então aparece já separado na simulação. É importante você observar isso, senão você vai pegar um empréstimo que vai vencer daqui a 3, 4 meses já. Sempre lembrando que no celular não tem dado certo, o pessoal tem conseguido fazer em tablet, em PC, né, no computador. Outra coisa é, tem gente que nos manda, que diz que uma informação no aplicativo, no computador dá uma coisa, vai na agência da outra. Ou vai na agência primeiro e no aplicativo dá diferente. Então confere a informação. Se for possível para você, dependendo da sua situação, não tenha pressa, não corra para que você consiga pegar o empréstimo numa boa condição. Lembrando que o prazo máximo dele é de 999 dias, ok? O prazo máximo do empréstimo, o júri de 1% ao ano na Caixa do Banco do Brasil. No Banco do Brasil, o limite mínimo é de mil reais. Na Caixa, o limite mínimo é de dois mil reais. Nós não sabemos quais são os critérios de análise que a Caixa e que o Banco do Brasil utilizam para aprovar ou reprovar o crédito de alguém. Nós vimos uma pessoa que tinha 6.500 reais e conseguiu pegar quase tudo. Nós já vimos gente que tinha 7 mil reais e conseguiu pegar bem menos. É claro que tem a ver com o valor do seu saque aniversário, mas os demais componentes nós não sabemos o que entra nessa análise. Nós não sabemos. Ah, eu tenho débito no banco. Hoje, hoje, nós não temos informação legal de que se você tiver débito na sua conta, se o dinheiro vai bater e vai ser consumido pelo débito. Na Câmara e no Senado outro dia, eles estavam alterando a medida provisória para não permitir que o banco cobrasse de você o débito na hora que ele caísse, ok? Na hora que o dinheiro batesse na sua conta para ele não pegar, caso você tivesse débito. Nós tivemos histórias de pessoas que tinham débito com a caixa e aí não conseguiram o empréstimo, mas também em relação à caixa, ela não consulta SPC ou Serasa. O impeditivo tem sido débito com a própria caixa, beleza? Com a própria caixa. No Banco do Brasil, quem está negativado não tem conseguido, tá? Não tem conseguido. Quanto ao prazo de depósito do empréstimo na conta, já recebemos informações as mais variadas. Desde gente que fez o empréstimo de tarde, no outro dia estava na conta, quanto pessoas que fizeram a simulação numa semana e mandaram tudo certinho, então já há uma semana e o dinheiro ainda não caiu na conta. A gente ainda não tem um parâmetro legal para dizer, olha, em 24 horas, em 48 horas, em 72 horas, vai cair o dinheiro para você. Quando você termina a simulação, aparece lá um prazo para você, quando que esse dinheiro vai cair na conta. E a última coisa, o valor do bloqueio. As pessoas estão fazendo o empréstimo e está bloqueando um valor alto. Um valor alto. Está bloqueando, na verdade, tudo. Comenta aqui nos comentários para a gente quanto você fez e quanto bloqueou. Para a gente ir orientando as outras pessoas que vão tentar pegar o empréstimo para a gente saber. Resumindo, lucros do FGTS essa semana. Semana decisiva do FGTS da medida provisória 946 ser aprovada. Taxa de juros no menor patamar da história, favorecendo o crédito para quem precisa de crédito. Além de favorecer o crédito, tem aparecido muito feirão de renegociação de crédito. Talvez você possa aproveitar esse tipo de feirão para regularizar a sua vida. A gente só progride com nome limpo, com crédito, ok? E tentar pagar as dívidas no menor valor possível. Não é mesmo? No menor valor possível. Quarta coisa que ele está falando nesse vídeo, o empréstimo está fluindo. Muitas cidades com alguma dificuldade e uma dificuldade extrema de comunicação da dona Caixa com a sua própria rede de agências, não é mesmo? Com a sua própria rede de agências. Tomara que a Caixa se oriente aí, fique tudo em dia nos próximos dias para que a nossa turma consiga o empréstimo sem maiores dificuldades. E você, conta para a gente aqui nos comentários o que você tem tido de dificuldade em relação ao empréstimo com garantia do FGTS. Um abraço e até o próximo vídeo.